Sandy está chocada com a comoção dos admiradores após o anúncio de sua volta com o irmão, Junior. A cantora confessou estar surpresa com toda essa euforia em torno da dupla. Você viu, Letícia Spiller posta foto rara do namorado 16 anos mais jovem atriz espancada pelo ex-marido é obrigada a deixar casa em que vive Letícia Lima fala pela. Primeira vez sobre término com Ana Carolina Luciana Gimenez comenta fama de interceira, nunca vivi de pensão, estou emocionada, feliz e assustada com a reação da galera. Surpresa, são muitas emoções ao mesmo tempo. É uma onda de amor tão grande e a gente sente isso chegando, avaliou ao G-Show. O parceiro também não escondeu seu espanto, não tem como esperar um negócio desse tamanho. Estou muito feliz de ver o carinho do público e todo esse reconhecimento. Está sendo uma fase deliciosa. Os artistas voltarão aos palcos para realizar uma turnê especial em 10 capitais brasileiras. Os ingressos já foram colocados à venda e a alta demanda surpreendeu, até mesmo, os produtores. Vale ressaltar que os irmãos também se apresentarão no Caldeirão Duque, da Globo. Eles já gravaram a participação no programa e a gritaria tomou conta dos estúdios da emissora carioca. Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Atualmente, é casada com Lucas Lima, com quem tem um filho, Teos Coles Lima Sandy é cantora, compositora e atriz. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima. Filha do sertanejo Chururó, ficou conhecida pela dupla musical que formou por anos com seu irmão, Junior Lima e churur%, فيIndiana Legendsada. Obrigado.